O Frajola competiu pela última vez no Mundial em 2019. Para o atleta, a pandemia foi bem difícil. Foi bem complicado, devido à falta de competições, devido à falta de agenda para as competições. Então, quando você tem competições, você mantém os treinos diários, se mantém uma dieta regrada. E, infelizmente, essa pandemia veio prejudicar todo mundo no esporte e no contexto geral, também outros segmentos. Nestes últimos meses, os treinos se intensificaram. De 4 a 7 de setembro, acontecerá o Campeonato Brasileiro de Kickboxing no Rio de Janeiro, com atletas de vários estados. A gente vai estar representando o Paraná, porém, logicamente, a nossa cidade de Pato Branco, nossa amada cidade de Pato Branco. Sem mais de 14 atletas, são 15 pessoas de Pato Branco que vão para lá? É, em torno de 15 pessoas. Eu estarei representando aqui a minha academia, a cidade de Pato Branco, porém, a ideia não é bandeira. A gente está representando a nossa cidade de Pato Branco e o nosso estado. Então, a gente vai defender a nossa cidade e levar o nome do Kickbox lá para o Rio de Janeiro. Frajola conta que, nesse evento, a premiação não será medalha e sim cinturão. O atleta vai conseguir viajar para competir, representando a cidade e o estado, porque tem auxílios. Eu venho agradecer aqui a Secretaria de Esportes, agradecer a gestão atual, aí o Robson Cantu, que querendo ou não abraçou a causa do esporte, está dando um apoio muito forte aí para os atletas de X segmentos. Então, posso dizer que a nossa gestão atual é do esporte, a gente tem a agradecer de coração e pelo apoio que ele vai estar dando para a gente de suporte. A primeira luta no Rio já tem data agendada. São quatro dias de evento, a gente vai ter pesagem, provavelmente eu venha lutar no domingo. Eu e os demais atletas é a programação, começou a faixa preta, a gente vai ter as primeiras lutas lá, vai ser no domingo. Eu e a gente vai ter as primeiras lutas lá, vai ser no domingo.